Pessoal, pontualmente agora quase meio dia aqui na rodovia TO080, na altura do distrito de Luzimangues. Um grupo de caminhoneiros já fazem um bloqueio aqui, impedindo a passagem de caminhões e liberando só apenas o tráfico de veículos leves, veículos com cargas perecíveis e transporte de passageiros. Vocês podem ver o bloqueio está sendo realizado aqui nesse momento, agora nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. Também já recebemos informações de bloqueios na cidade de Paraíso do Tocantins, que havia sido liberado parcialmente por volta das 10 horas e 40 minutos da manhã dessa quinta-feira. Bloqueio também lá na cidade de Gurupi, no sul do Tocantins, Miranorte e Araguaína. Então segue aí o bloqueio dos motoristas nas rodovias agora. Agora, rodovia estadual aqui, próxima que é a capital tocantinense, aqui a cerca de 14 quilômetros da área do plano diretor de Palmas. Vamos ver se a gente consegue falar com algum dos motoristas que estão aqui, nesse local aqui, para ver se eles falam com a gente e dão mais detalhes. Estamos aqui na altura da rodovia TO, aqui do quilômetro 14, da rodovia TO 080, que liga Palmas ao município de Paraíso do Tocantins e com isso liga também a rodovia Belém Brasília. Vocês podem ver aqui vários motoristas aqui, caminhões já fazendo o bloqueio, pneus aqui na estrada e nós estamos acompanhando. A agência Tocantins é o primeiro veículo de comunicação a trazer essa informação desse bloqueio aqui na TO 080, aqui na altura do distrito de Luzimangues. Várias pessoas vêm passando aqui agora, automóveis com pessoas, ônibus também, do transporte de passageiros, também já se encontrando passando aqui pela localidade e nós estamos acompanhando em tempo real. Ainda não foi divulgado qual é a pauta das reivindicações dos caminhoneiros aqui, dos manifestantes. Veremos se conseguimos informações sobre essa pauta, sobre as reivindicações e até quando irá durar esse bloqueio aqui na rodovia TO 080, no quilômetro 14, aqui próximo ao distrito de Luzimangues, que dá acesso à capital Palmas, aqui na região central do Tocantins. Agora pontualmente, meio-dia e quinze dessa quinta-feira, nove de setembro, aqui na rodovia TO 080. Agora vamos falar com um dos caminhoneiros que fazem parte aqui do manifesto aqui de bloqueio da TO 080. O senhor pode explicar pra gente qual é a pauta, a reivindicação da categoria na realização desse bloqueio agora nessa rodovia? Além dos altos preços do combustível aí, devido ao ICMS estadual, que está massacrando a nossa classe, a gente não está tendo mais condições de trabalhar e de ganhar o nosso pão. E estamos vendo também a parte em que o povo brasileiro votou, elegeu um presidente democraticamente pelas urnas e ele não consegue dirigir o país. Está sendo toda hora impedido por Congresso, por STF e hoje vemos aí companheiro nosso sendo preso por expressar sua livre direito de manifestar. Está sendo preso, enquanto o STF soltou bandidos e a gente estamos aí na luta por um país melhor, não somente pelo preço do combustível. A TO 080 aí está pesando demais, fazendo muita coisa errada e os brasileiros já cansou disso, os brasileiros estão vendo. O senhor pode informar pra gente, quais os veículos que estão sendo liberados aqui pra passar aqui nesse bloqueio? Aqui está sendo liberado veículo de passeio, ônibus, carga perecível, carga viva. E também oxigênio e produto hospitalar. O senhor pode informar pra gente também, qual a duração desse bloqueio? Tem um tempo previsto? No momento estamos fechando só caminhão, a gente está segurando só caminhão e não temos uma data definida ainda pra liberar. A partir do andamento, as coisas, a gente está acompanhando o que está acontecendo lá em Brasília também, né? E a partir do momento que as outras lideranças também entrando em acordo, se as coisas andarem bem, liberar o mais rápido possível a nossa vontade. Mas vai depender muito do que lá em Brasília vai acontecer, né? Falamos aqui com um dos motoristas que estão aqui no bloqueio, aqui na rodovia T080, que agora pontualmente meio-dia e vinte minutos. Dessa quinta-feira estamos aqui ao vivo, nesse momento, e trazendo informações. Informações também que há outros bloqueios. Araguaína na região norte do Tocantins, Mira Norte, também aqui em Paraíso do Tocantins havia informação de que havia sido liberado por volta de onze, de dez horas e quarenta minutos. Mas a informação é que temos é que o bloqueio foi retomado novamente lá em Paraíso e também há um novo bloqueio também lá na cidade de Gurupi, no sul do Tocantins. Então fica aí, nós aqui trazendo a informação em tempo real para toda a sociedade tocantinense, estamos aqui acompanhando ao vivo essas informações.